A tarde de domingo foi movimentada em Pato Branco, integrantes da Pastoral da Família se reuniram na Igreja da Paróquia Cristo Rei e após orações saíram encaminhadas pela Avenida Tupi até a Igreja da Paróquia São Pedro. A Marcha pela Vida foi organizada pela Pastoral Familiar da Igreja Catônica. A iniciativa nossa partiu através das pastorais em movimento, todas as pastorais em movimento. Então ninguém é mais do que ninguém, nós somos igreja num só caminho. Então juntamente com o nosso paroco Padre Evandro e todos os parocos das nossas paróquias vizinhas, nós se reunimos e tivemos essa ideia de nós estarmos em defesa da vida dia 8 de outubro, dia do nascituro. Até agora a lei autorizava o aborto em casos de estupro, anencefalia o risco de morte da gestante. Com voto favorável da ministra relatora no STF, o aborto deixará de ser crime se feito com o consentimento da mãe até a 12ª semana de gestação, período em que o embrião passa a ser considerado uma pessoa em desenvolvimento. O problema está justamente aí, na pergunta de quando ocorre a concepção da vida. Na visão da igreja, ela ocorre no exato instante da união entre os gametas masculino e feminino. Destaca o Padre Evandro, paroco da igreja Cristo Rei. Desde o momento da concepção, não existe mais gametas masculinas ou femininas, existe sim um novo organismo humano. E nós como igreja acreditamos que nesse novo organismo humano está uma pessoa que detém dignidade e que precisa ser protegida por não ter quem o faça. E é nesse sentido que nós nos posicionamos sempre a favor da vida. Para nós, o aborto é um homicídio e nesse sentido nós devemos sim proteger aqueles que não têm voz, que não têm vez, mas que precisam ser recordados. Afinal de contas, todos nós passamos por esse processo. Hoje, falar em aborto é fácil para quem já nasceu. Nós devemos então proteger essa vida.